Eu declaro aberta a caravana das drags! Dez drag queens concorrendo a apenas um título. A soberana da caravana. Esse prêmio é meu. Não. São oito estados do Brasil. A caravana sempre vai dar uma carona pra uma celebridade. Rapadura é doce? Mas não é mole, não. Quem não brilhar pela estrada vai ficar. A dona da coroa ganha 150 mil reais. Embate. Embate de gigantes. Agora é a hora, hein? É habilidade de drags que vocês querem? Qual é a habilidade de drags que vocês vão ter? Eu tô passada! Olha que linda! Não pode puxar a peruca da coleguinha e tomar muito cuidado com a parte aqui debaixo. Eu falei do salto, gente, pelo amor de Deus. Você foi esquecida. Tua resposta vem. Eu quero dizer, não. Eu preciso de um momento. Alguém pode me contar o que que aconteceu? Eu não aguento, eu quero ir embora. Eu quero ir embora, eu quero ir embora. Ela quebrou uma regra da caravana e foi desclassificada ontem à noite. A caravana é para as fortes. Boa viagem pra todo mundo. Força na peruca, porque a drag brasileira... Não desiste nunca! Eu não vim pra perder, não.